E aí gente, eu sou a Maki e nesse vídeo eu vou mostrar o que eu tô fazendo hoje pra desenhar o corpo dos meus personagens e o tipo de coisa que eu já usei e que acabou contribuindo pra eu conseguir melhorar as minhas estruturas ao longo do tempo. Eu sei que tem muito mais por trás disso, porque com o tempo a gente vai pegando muitos assuntos que influenciam diretamente no que a gente tá fazendo hoje, mas como o objetivo da série é resumir o que eu tô usando quando eu tô fazendo meus cartoons, imagino que sirva pra alguém como serviu pra mim também quando eu comecei lá atrás a tentar construir primeiro a estrutura pra depois pensar no restante. Bom, quando a gente pensa em desenhar o corpo de um personagem, é comum a gente só visualizar tudo aquilo que é externo, geralmente pensando no contorno geral das partes do corpo ou naqueles pequenos detalhes que tem na estrutura complexa que é um corpo humano. Começar dessa forma, principalmente quando a gente tá iniciando, é bem mais demorado e se for mais rápido provavelmente tá trazendo resultados bem aleatórios e não muito agradáveis. Por isso vamos começar aqui primeiro da estrutura, que é o mais importante por agora. Tanto no cartoon como em um desenho realista, a estrutura pode ajudar a gente a construir estruturas mais sólidas no início, sem perder tempo com aqueles detalhes soltos que não fazem diferença alguma e também nem sentido quando a gente joga eles aleatórios no desenho. Por isso, eu acho que conhecer a estrutura e proporções da anatomia real, acaba ajudando a gente a conseguir trazer mais riqueza pro nosso desenho e saber brincar com as proporções e os formatos pra construir personagens diferentes mais pra frente. E é isso aqui que a gente vai fazer. No desenho, temos vários guias que ajudam a construir uma estrutura mais facilmente e localizar cada parte do corpo também. E pra proporção, podemos usar a altura da cabeça do personagem pra definir se ele vai ser maior ou menor. Nesse exemplo aqui, vou só fazer os principais ossos, tipo boneco palito mesmo, pra gente localizar esses pontos mais rápido. Seguindo uma base realista e que tá nos livros de anatomia, a gente pode usar a proporção de 8 cabeças de altura pra gente iniciar. Assim, já conseguimos entender como tudo isso funciona. Então, desenhei aí uma cabeça utilizando um formato oval mais simples e transferi a altura dessa cabeça pra baixo até a gente ter 8 cabeças de altura no total. A partir disso, vamos localizar algumas partes do esqueleto que vão ser importantes pra gente conseguir dividir essa estrutura aqui em seções. O primeiro já foi feito no início, que é o nosso crânio. E a partir dele, logo abaixo, temos as clavículas que já trazem também mais ou menos a largura do ombro do personagem e onde ele inicia também. Uma largura média pra ombros é de mais ou menos 3 cabeças de largura nesse tipo de estrutura aqui. Agora vamos localizar 3 novos pontos de referência que também são fáceis de localizar. Mamilo, umbigo e virilha. O mamilo tá bem ali no final da linha da segunda cabeça. O umbigo no final da terceira cabeça. E a virilha no final da quarta. Apesar de parecer bem engessado no início ficar contando cabeças, isso é mais pra você entender e fixar algumas medidas e distâncias antes de ir mais livre pro desenho. Acho que ajuda um pouco a entender essas relações. Mas depois, principalmente quando você estiver fazendo poses ou fazendo desenhos bem estilizados, geralmente não ficamos contando cabeças pra construir a nossa base, porque isso acostuma e com o tempo criamos uma percepção visual natural se aquilo tá funcionando ou não só de olhar. No máximo, a gente vai usar outros pontos de referência pra gente conseguir deixar tudo proporcionalmente equilibrado. Até aqui temos 4 cabeças que pegam toda a parte superior do corpo até a pélvis do personagem e o restante fica pras pernas. E com isso, podemos desenhar mais 2 pontos de referência ósseos que são muito importantes também. Pra caixa torácica, podemos resolver com um oval e depois com duas linhas fazer o formato do arco torácico dentro dessa elipse, pra ficar mais próximo do formato das costelas. Fica mais fácil visualizar as coisas assim. Dessa forma, já mapeamos o espaço que ela ocupa aqui dentro da proporção. E a pélvis, eu sempre fico ali com um formato de disco, só pra saber mais ou menos onde ela tá indo, mas tem outras formas de fazer isso também. Pras pernas, vamos de palitinho só pra pegar a posição. Esses ossos do fema aqui da parte da coxa é maior do que os ossos da parte inferior da perna. Um vai mais ou menos até a sexta cabeça e o outro até próximo do final da oitava cabeça, ficando só um espacinho pro pé. O cotovelo tá um pouco acima da linha do umbigo que a gente já tem, e o pulso da linha da virilha que a gente tem também. Esse tipo de medida, independente da proporção, é mais ou menos a mesma coisa, até quando a gente muda um pouco do estilo de desenho. Claro, considerando aquelas variações onde algumas pessoas têm braços mais longos, outras pernas mais longas, e a parte de criação e estilização de cada um também. Então, só precisamos entender que nada disso aqui é regra, e apenas um ponto de partida como referência. Seu personagem pode ter oito cabeças, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, uma cabeça e meia, e até nove ou até dez cabeças de altura, como é utilizado em alguns estilos pra desenhar heróis. Por isso não é muito útil ficar decorando todo tipo de proporção pra cada estilo de desenho, porque isso vai mudar bastante. Até porque se tivesse uma medida perfeita pra tudo, os personagens seriam praticamente todos iguais. E a graça, principalmente em desenhos assim, como no estilo cartoon, é você poder brincar com essas proporções pra criar personagens bem distintos, e com características únicas também. Fiz aí um outro esqueleto, experimentando a altura de sete cabeças, e a coxa do meu acabou ficando menor do que eu gostaria. Mas sempre use os livros de anatomia pra você tirar melhor proveito dessas estruturas. Lá no servidor, o pessoal tá sempre compartilhando esse tipo de conteúdo também. Com esses pontos de referência localizados, chegamos na parte em como eu faço as estruturas dos meus personagens, que é tipo como construir um manequim mesmo, só que utilizando formas mais básicas. Podemos dividir essa construção inicial em pelo menos seis partes principais, cabeça, tórax, pélvis, pernas, ombros e braços. E existem várias formas de construir isso aqui também, não tem uma maneira universal pra esse tipo de coisa. Basicamente, gosto de pensar em esferas, cilindros e cubos, mas com algumas alterações pra ficar um desenho menos blocado como eu fazia antes. Então, hoje eu acabo seguindo o formato mais anatômico e com estruturas mais tridimensionais também. A cabeça, que a gente já conhece, é sempre dessa maneira aqui que eu faço. Também já curto adicionar um cilindro pro pescoço, e um formato pro trapézio junto com ele. Pelo menos me ajuda a visualizar melhor a estrutura dessa forma aqui. Pro tórax, é o que já fizemos no início com uma elipse, e com alguns cortes eu ajusto ela pra parecer com o formato ósseo que temos nessa região. E ligado ao tórax, temos mais um cilindro pra toda essa parte da cintura, que já conecta lá na pélvis. O formato que eu gosto de fazer é tipo uma cueca mesmo, porque fica bem mais fácil da gente entender e simplificar essa região. A partir daqui, temos vários cilindros pra pernas e braços, e as articulações dos ombros, cotovelos e joelhos, a gente resolve com esferas. É meio que conectar cilindros, esferas e caixas por todos os cantos. Vou trazer exemplos em outros vídeos também. Vê que não tem nenhuma forma complexa pra construir o corpo todo, mas entender onde cada coisa tá, e como essas formas funcionam em 3D, que é o mais complicado, vai ajudar a gente a construir estruturas mais sólidas e que funcionem. Então, aqui já não vai ser fácil mesmo simplificando a estrutura em formas mais básicas. Imagina construir já partindo pros detalhes. O estudo de esferas, cilindros e cubos é muito importante, e é com isso que vamos conseguir simplificar as coisas antes de fazer todo o restante. Pra desenhar essa mesma estrutura em outras posições, é legal pensar em algumas coisinhas. Pegar referências, principalmente em livros de desenho, que ensinam a desenhar e criar essas estruturas. Acho que pra iniciar direto com fotos pode ser complicado, porque é muita informação de uma vez só pra gente que tá começando. fazer muitas vezes, usando referências até aprender e fixar as coisas. Não tem outro jeito mesmo, e é só fazendo. Então, estudar desenha é pra sempre, e precisa praticar todo dia. E ir dando um passo de cada vez pra não desistir. Faz ele de frente várias vezes, faz de perfil, entende bem como é isso. E aí sim, você começa a pensar em alguns ângulos difíceis e outras poses, porque essa parte de ângulo difícil é mais pra gente que tá no avançado. Bom, essa parte realmente é um trabalho que todos nós vamos ter que trilhar sozinhos, senão não tem como aprender e ir progredindo aos poucos. Se você tiver os recursos, mas acabar não aplicando isso todos os dias, durante um longo período de tempo, o resultado pode ser bastante lento ou acabar nem vindo. Então, acho que vale considerar isso aí também. Agora, temos proporção e estrutura básica pra um corpo genérico qualquer. Sabemos que a gente pode ter um personagem com mais cabeças, ou menos cabeças de altura, que o tipo físico vai variar, e que dentro disso alguns podem e vão ter características diferentes, assim como a gente enxerga na vida real também. Talvez esse seja um bom próximo desafio pra gente tentar fazer. Eu peguei uma estrutura com seis cabeças de altura, e fui experimentando variações dentro dessa proporção aqui. E pra ficar bem fácil de ver isso, e de fazer também, usei como referência a linha do umbigo. E no desenho ele tá bem onde acaba a terceira cabeça, mas no outro ele sobe um pouquinho mais. E isso já vai trazer uma variação no comprimento e na relação entre o tronco e a perna do personagem. Só com isso, a gente já vai conseguir um tipo de variação, e dá pra puxar e estilizar bem mais que isso, dependendo do que você quer. Além do que, a gente ainda não tá levando em consideração o tipo físico do personagem, que vai acabar trazendo ainda mais variação pra tudo isso aqui também. Por isso é legal ir dando um passo por vez, porque são muitos pontos que a gente pode mexer na estrutura pra gente mudar o tipo de personagem e adicionar outras características. E tudo começou lá na estrutura anatômica mais realista. Um personagem tem um tipo físico, a altura, as roupas que ele usa, a personalidade, o jeito de falar, a pose, e vários outros detalhes pra tornar ele único e atraente. E isso vai levar tempo pra construir. O legal é que com pouco a gente já consegue criar bastante coisa, e dessa forma a gente continua motivado a conhecer e buscar mais conteúdo pra agregar ainda mais no nosso trabalho. Espero que no mínimo os vídeos do canal desperte vocês pra irem um pouco mais atrás disso, porque realmente tem muita coisa pra aprender o tempo todo. Fiz aí alguns exemplos rapidinhos pra mostrar que realmente é a mesma coisa lá da base que a gente viu no início do vídeo, só que fazendo adaptações e cada vez mais buscando estilizar. Ao longo da série eu vou mostrando outros detalhes pra que a gente foque em um tópico só por vídeo, porque assim a gente vai treinando junto ao longo das semanas, e eu consigo mostrar com mais detalhes como que eu faço as minhas coisas atualmente. Pra terminar eu peguei alguns desenhos meus pra mostrar e responder uma dúvida comum que surge, que é sobre qual proporção que eu uso pros meus desenhos. E eu já adianto que não tem uma resposta certa, porque é realmente aleatório, dependendo do que eu quero criar. Como eu disse, geralmente a gente não fica contando em cabeças o personagem, a menos que precise de algo muito específico. Com o tempo a gente só sente se aquilo tá bom ou não, e se cumpre o propósito que a gente quer. Talvez vocês até percebam isso nos vídeos, que eu não fico colocando uma cabeça embaixo da outra, até chegar na proporção, pra aí sim começar a desenhar. Realmente é mais um automático mesmo. Outra coisa que acontece é que eu nunca desenho só um tipo de desenho ou proporção. Às vezes eu tô nos tips que são bem pequenininhos, depois eu tô em uma coisa mais de desenho animado, depois eu tô experimentando proporções mais realistas, e por aí vai. Então se vocês assistirem os vídeos e dá uma olhadinha no meu Instagram, vai notar bastante variação tanto no estilo, como na proporção que eu vou experimentando ao longo do tempo. Bom, nessa primeira folha aqui, a gente tem uma coisa bem legal acontecendo. São estilos diferentes e as proporções estão entre 7 e 8 cabeças, que é a proporção que a gente viu no início do vídeo da anatomia realista. Então dá pra notar que mesmo usando a proporção da anatomia real, a gente consegue aplicar a estilização e brincar com o tipo de traço, largura do personagem, características, decidir se a perna é mais curta ou mais longa, por exemplo, e vários outros detalhes. E por mais que a proporção em altura em cabeças tenha encaixado direitinho em 7 cabeças, 7 cabeças e meia e 8, eu não contei essas cabeças na hora de desenhar. Isso é automático e a gente, de tanto fazer, já percebe mais ou menos em que altura aproximada ele vai ficar no final. Nessa segunda folha temos algo bem semelhante. Novamente eu tô ali entre 7 e 8 cabeças pra personagem que segue em uma estrutura mais realista. E quando eu quero estilizar mais, é bem comum eu tá ali entre 4 e 6 cabeças de altura mais ou menos, que é o que eu acabei notando quando eu fui fazer esse vídeo. Isso eu decido de acordo com o aspecto que eu quero passar, o tipo de projeto que eu tô criando, e às vezes funciona melhor um tipo de estilo e proporção, e em outras vezes se encaixa melhor de outra forma. É preciso considerar a plataforma, o tipo de projeto, público, se vai ser impresso, e em que tipo de mídia, e por aí vai. Aqui na terceira folha temos algo entre 4 cabeças e 4 cabeças e meia, e mesmo parecido com a proporção da folha anterior, vê que eles se parecem bem diferentes da personagem anterior. Por isso não vale a pena ficar contando proporções. Dependendo do tamanho que você define a cabeça, isso vai mudar. E aquilo tudo que a gente falou de estilo e das características que a gente vai mexer, pra tentar deixar eles mais diferentes, vai influenciar nisso também. Uma coisa legal aqui de observar, é que o Baruch tem essa proporção, mas quando eu fui fazer o protótipo do jogo pra ele, eu acabei adaptando o personagem pra uma versão mais toy, pra funcionar melhor pro tipo de projeto que eu tava querendo. Então esse é apenas um exemplo de coisas que a gente acaba considerando quando a gente tá pensando na proporção do personagem, pra ele dar uma leitura melhor dependendo do tipo de mídia onde ele vai tá inserido. E nessa última folha, temos uma proporção com 4 cabeças, 5 e 2 cabeças e meia. 4 e 5 cabeças também apareceu nos outros exemplos, mas você vê que são personagens completamente diferentes. E trouxe um tib com 2 cabeças e meia, que é o tipo de tib onde eu adiciono um pouco mais de detalhes. Então ele precisa ter mais espaço pra conseguir fazer isso. Tudo uma questão de equilíbrio e adaptação. E por hoje é isso. Tentei começar lá da base, por onde eu fui também, estilizei um pouco pra vocês conhecerem um pouco desse processo, e finalizei aqui mostrando exemplos diferentes de trabalhos que eu já fiz. Espero que ajude no mínimo vocês a se interessarem mais em pesquisar sobre as coisas, pra fazer a sua jornada um caminho de buscar mesmo, por conta própria, e praticar bastante. Nossa meta de like vai subir um tanto agora, porque eu achei que tava fácil da última vez. Então vamos de 480 likes dessa vez, que eu acho que vai dar. E lembrando que você pode postar o seu desenho relacionado a essa série aqui, na hashtag e é lá no Instagram que você posta. Aí você posta o seu desenho normalmente no seu Instagram, e na descrição você coloca a tag pra eu conseguir ver. Deixa aquele like pra gente curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E se inscreva no canal.